E aí a E aí E aí Tem um dente aqui adão pessoal que o cortou minha mão aí pessoal a boca esse peixe pessoal ele ele cresce mas ele não cresce tanto tanto não, ele cresce fica no tamanho médio pelo menos no nosso rio aqui vou botar ele no balde d'água aqui porque eu estou fazendo um projeto estou comprando aqui se ele se enquadra no meu plano se ele se enquadra depois eu solto ele aí pessoal aí pessoal olha só que maravilha pessoal vou entrar no meu projeto aqui pessoal olha só pessoal olha aí ó está chegando olha aí se estiver gostando deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder a notificação estou falando baixo aqui para não espantar já bati cabeça aqui espantei algum peixe aqui mas agora comecei a pegar vou falar baixo continuo não sai daí não vou pegar mais aqui não sai daí não vou pegar mais aqui zangado está enrolado comigo se é vergonha aqui o tal do cd quando vem grande não dá valha mas quando vem pequeno assim é complicado então ó pequeno vai embora deixa eu ver que vem um grande aí eu mostro vocês aí para nós está fazendo valer a pescaria vai pessoal a joaninha joaninha não isso é joanão essa joana grande não chama joaninha não fala que é joanão aí ó pitela grandona é não demora um pouquinho mas de vez em quando sai uma coisinha ó ó esse peixinho ali pessoal ó daqui a pouquinho vai ali para vai para gordura ali ó ó hoje não tem jeito não pessoal hoje vai sair o frito hoje de qualquer maneira mas teve que fazer aqui a unir nós tivemos que se unir aqui para o peixe ó de Cristina aqui para ó o dela o meu e o dela lá não nem até frito não é sério peixe que o muro peixe que o sol me torna quando o levo tudo zangado ali ó estou focando aqui ó em cima do eu já lavei os tomates também eu já vamos lá ver o frito que Josinete está preparando olha aí pessoal olha que delícia que maravilha esse aí é o frito de hoje pessoal como foi prometido pessoal aí está o frito está saindo aquele frito delicioso com aquela salada de tomate fica com a gente aí pessoal fica com a gente né que tem muita emoção ainda por hoje ainda amém fica com a gente bem moladinho não corta bem não nossa fica fica coisa eu gosto de cortar bem fininho mas que a falta bem ó minha mão está bem lavada falando assim possível não é só eu comer você vai comer também mas minha mão está tão lavada que ela está até ela virou até um tomate depois eu vou plantar o tomate depois o pessoal de casa pensar que nós estamos comendo com a mão suja de minhoca aí ó não mas minha mão está bem lavada olha aí pessoal eles estão até vendo a mão está bem lavada hein excelente vou ver se isso aqui eu não gosto muito não no salário não vocês gostam isso aqui no salário? uhum cimentão a faca minha essa faca está molada a bespa nos dias o contrário limão limão depois a gente vai botar um limãozinho em cima tem limão ali não 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 eu acho que não é de pau ali na coisa ali é pessoal o problema todo é esse eu já comecei fazendo aqui eu mesmo já comecei da água na boca ai meu Deus vamos lá ver o frito como é que está vai lá ver o frito lá enquanto eu pico aqui vou tirar da água na boca fica com a gente aí pessoal olha que delícia peixinho pescado na hora tiramos direto do rio para a frigideira oh glória ai pessoal ó aqui ó hoje saiu pessoal saladinha está aqui já saindo aquela saladinha bota pouco sal não tem problema que o sal nunca entende Josinete aquela saladinha da hora para tocar aquela saladinha da hora embaixo desse alvoredo aqui olha aí pessoal olha só pessoal embaixo desse alvoredo aqui isso aqui você come quando você é capaz de comer pode pode abrir a rede e cair na rede que o sono é reparador pessoal podia estar em qualquer outro lugar fazendo essa pescaria mas lugar igual esse aqui eu não ia achar para fazer não prontinho aqui a saladinha de tomate pimentão cebola solzinho a gosto tem uma farofa é farinha né isso que é o que tribo é o tribo era para você botar no peixe né é botou bora lá vamos lá então vou botar isso aqui na mesa olha pessoal arroz farofa e aqui assalada eu já ia vim para cá com o carro para dar uma pisgada pessoal para dar uma pisgada aí pessoal isso aqui é um restaurante na beira do rio pessoal olha só olha lá que capricho pessoal ó pessoal tá uma maravilha aqui pessoal tá uma delícia correram ali ó se trancaram dentro do carro ali ó ó ó vai pessoal vai aqui pessoal natureza peixe fresquinho pegado na hora o bom comedor de peixe pessoal come peixe assim ó usando as mãos não você não come peixe direito não sei se é eu parece que tá precisando de botar um bocadinho de sal botar um limãozinho aqui pra ter dar uma gocadinho de sal dá uma aguçada mais aqui nesse já tá bom agora bota o limão cabe ficar melhor ainda mandar um abraço pra vocês aí do canal vocês que tem dado aquele apoio aí você que é inscrito nesse canal você que também não é inscrito um abraço pra você também mas peço você que você venha se inscrever no canal fazer parte desse vídeo fazer parte dessa dessa companhia entendeu dá um abraço pra todos vocês aí em especial pra um amigão aí Alexandre abração pra você Alexandre obrigado aí tá tem sido um apoiador fiel o canal aí e breve na vontade tá vindo aqui pra nós curtir junto aqui essa esse momento aqui ó comendo peixinho aqui ó pegado na hora entendeu já vamos já programando aí pra nós ver o dia vamos vir aqui chega aqui nesse dia vou trazer até uma mesa trazer uma mesa vou botar uma mesinha aqui embaixo desse sombreiro aqui ó pegar um peixinho fresquinho ali aqui nós vamos fritar e vamos tá junto aqui ó abração pra você aí pra irmã Vera belê netão aí tá bom Deus continua abençoando vocês e pra todos os inscritos do canal aí manda um abraço pra galera lá da minha área lá os seguidores do canal lá que tem lá no meu local lá que que tem cuidado aquele apoio no canal tem que tem passado agora pessoal lá na 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 rua e aí roda e ver parece um ô tô assistindo seu vídeo lá tô acompanhando o canal e isso é gratificante pra gente entendeu entendeu manda um abração aí pra Beatriz Felipe Felipe Ito manda um abração aí pra Dayana Luca manda um abração pra manda um abração pra Lélio Leliana Leliana pra Júnior pra Estê Minha Nora manda um abração aí pra Júnior Leló 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 fala pessoal só quero agradecer você ficou com nós aí nesse vídeo pediu você que não é inscrito para se inscrever nesse canal hoje foi aquele frito abençoado e obrigado você por ter ficado com nós aí tá bom continua aí nos acompanhando continua aí deixando esse like abençoado tá se inscreve no canal você que não é inscrito hoje eu mandei um abraço aí para alguns que acompanham do canal aí no próximo vídeo vou estar fazendo uma listazinha e quem sabe seu nome não vai estar nessa lista um abração para vocês fica com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau para você pessoal que Deus abençoe seu lar sua família que Deus prospera seus projetos seus planos aí tá bom fica com Deus tchau